Entrevista com o treinador Moacir Júnior, após a vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta por 2x1 no Estado de Santa Cruz. Nesta terça-feira, vitória com gols de Guilherme Romão e Wellington Tank. Professor, a primeira pergunta do Marcos Andrés, Rede Fé, K8 Rádio TV. Moacir, parabéns pela vitória e pela coragem de mexer na equipe. A atmosfera positiva é o que o Botafogo precisa para prosseguir na luta para sair do rebaixamento. Melhor jogo sob o seu comando do Botafogo? Boa noite, Andrés. Não, não foi o melhor jogo. A gente chegou a fazer jogos com mais consistência, até digo com mais posse de bola. Mas como diz o Mourinho, o adversário pode levar a bola para casa, que a gente prefere ficar com os três pontos. Hoje, eu enfatizei muito para os jogadores que jogando bem ou mal, era um clássico do interior paulista. Duas equipes de paulistão enfrentariam as equipes com uma grande tradição. E todos sabem das dificuldades que a gente está enfrentando a nível de lesão e outros. E sem dizer a parte psicológica da tabela. Então, tínhamos que botar muito o coração no bico da chuteira. A ponte preta acabou tendo mais um percentual de posse de bola que a gente. Mas a gente atingiu o nosso objetivo. Inclusive, em cima de uma jogada que a gente trabalhou muito essa jogada. Se você reparar nos outros jogos, a bola persistiu em não entrar. E hoje ela entrou nos 43 e nos deu os três pontos que seria, assim, primordial nesse momento que a gente está passando. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius. Rádio 79, Grupo Tati. Moacir, quem é o responsável direto pela sua primeira vitória no comando do time? Bom, Jorge, ninguém ganha sozinho e ninguém perde também só, né? Eu acredito que o grande responsável é o grupo. É o trabalho que a gente vem desenvolvendo mais, volto a dizer, né? Mais na base do diálogo e do encaixe do que de treinamentos. A bola do gol, sim. É uma bola que a gente treinou bastante, trabalhou muito. E se você observar nos jogos anteriores, tivemos a mesma bola. Não tivemos a felicidade que o Tanque teve no final do jogo para cravar os três pontos. Mas enfrentamos uma grande equipe e acredito eu que o fator primordial foi uma mobilização realmente que a gente criou. E isso deixa a gente muito feliz, né? Todo mundo sabe da grandeza do Botafogo, da grandeza de Ribeirão Preto. E você vê todos os funcionários do clube felizes. Isso aí traz para a gente uma satisfação grande. Mas é o primeiro passo de uma grande caminhada e muito difícil, né? Mas a gente não vê nada como impossível. Vamos seguir o nosso trabalho. Professor, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, o Wellington Tanque foi o herói da vitória do Botafogo. E gostaria que você falasse da importância dele no seu esquema de jogo. E o contrato dele termina na quinta-feira. Ele vai ficar ou hoje foi a despedida? Bom, Luiz, é uma questão bem diretiva, né? Que eu tenho uma relação muito especial com ele. Apesar de poucos dias de trabalho, a gente conseguiu ter aí uma relação forte. E isso, se depender de mim, óbvio, né? Ele daria sequência. Mas como tem termo de contato e ele tem um compromisso no Japão, salvo engano. Ele já tem um compromisso. Mas eu deixo que a diretoria tome conta, né? Se depender da minha vontade e da necessidade do clube, do Botafogo, seria muito importante. Mas também a gente já colocou o Judivan no finalzinho ali, depois que ele fez o gol. E estamos preparando da melhor forma possível o Michel Douglas, para que a gente não cometa. Igual hoje, o Wesley já fez um jogo com mais minutagem do que foi o anterior, né? Então, a gente está aquela coisa de trocar o pneu do caminhão embalado. Mas hoje, graças a Deus, tudo foi feito com muito critério. E esse critério nos deu uma grande vitória. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, parabéns pela vitória. Após o término da partida, os jogadores emocionados. Após oito partidos sem vitória, como você avalia isso para a sequência do campeonato? Reginaldo, eu avalio de uma forma muito positiva, né? Porque se eles se emocionaram é também porque existe um caráter, existe um ser humano dentro do jogador, dentro do grupo que aqui está. Então, a gente realmente está buscando. Assim como o Claudinei também estava buscando as vitórias lá e elas não estavam acontecendo. A gente estava perseguindo. Só que agora ela vem. A gente espera muito que ela seja um alento, que ela seja o início realmente de uma arrancada. Mas a gente sabe também do tamanho, da complexidade, da dificuldade do campeonato. O Náutico vem aqui como a gente, com uma necessidade exorbitante dos três pontos. Mas eu espero que a gente consiga, como hoje, ter a cabeça no lugar e a perna muito firme e muito quente em relação a disputar as bolas, a enfrentar uma grande equipe e a conquistar uma grande vitória. Moacir, a pergunta é do Igor, do jornal A Cidade, A Cidade On. Moacir, boa noite. O que de mais positivo você extrai dessa vitória? Além disso, como você avalia a estreia do Ranieri? Bom, Igor, o mais positivo é a realização de um grande desejo que todos aqui têm. Não só atletas, comissão técnica, diretoria, mas o torcedor botafoguense. Eu tiro uma alegria, uma noite de alegria, depois de tantas noites ofuscadas pelos maus resultados. Então, eu conheço bastante a cidade, eu conheço bastante a força que tem o torcedor, a paixão que ele tem. Então, a gente fica feliz de saber que pôde proporcionar essa vitória. Só que a caminhada é longa. Com relação ao Ranieri, eu conheço o jogador, eu sei da condição dele. Estava fazendo uma boa Série C lá pelo Jacuipense. É um jogador que jogou na ferroviária, trabalhou comigo na portuguesa, joga em três funções. Joga de lateral, zagueiro e volante. E é um jogador que se entrega totalmente, independente da função que ele exerce. Então, eu acho que hoje ele contribuiu bastante para nos ajudar nessa vitória aí. Professor, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, boa noite. Parabéns pela vitória. Como a diretoria pode te ajudar para manter a motivação do time para o próximo jogo? Bom, Rocha, a gente vem conversando, né? E ontem, todos sabem que ontem encerraram as inscrições para a Série B. A gente vai abraçar esse grupo que está aqui. A gente vai tentar recuperar os atletas que estão no DM o mais rápido possível. Hoje já tivemos, infelizmente, parece ali mais uma baixa, mas não vamos antecipar nada, né? E eu espero que a gente siga com a harmonia aí que a gente está tendo de trabalho, né? Todo mundo acha que o treinador chega num momento desse. Ele tem que tomar atitudes até intempestivas para que as coisas aconteçam. Mas quem me conhece como profissional, e aqui o pessoal me conhece bem, né? Eu sou um treinador bastante equilibrado e corajoso porque eu resolvi encarar um desafio que talvez poucos treinadores encarassem. E por ser da cidade, eu vou dar aí o meu melhor, o meu máximo que puder, né? Já emagreci acho que uns 5 quilos aí nesses últimos 15 dias, entendeu? Mas assim que tem que ser, não tem como ser diferente. É mobilizar os atletas e parabéns a eles aí pela grande vitória hoje. Professor, pergunto agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Moacir, parabéns pela vitória. Na última semana, para reforço, você bancou a vinda de um volante ao invés de um camisa 9. Ranieri já foi titular e jogou o tempo todo. Como em 2017 você trouxe e contou o combileu até o fim. Pergunto, qual a importância de um volantão no seu esquema de jogo? É tão importante quanto um centroavante? Olha, eu acho que todos os atletas são importantes, né? A questão do volantão, o Bileu é um jogador que jogava mais, o Marcão até marcava, fazia mais essa função de contenção. Então, assim, o Bileu é um jogador extremamente técnico e se ele não estivesse lá no Santa Cruz disputando, a gente contaria até com ele também, porque tem muita qualidade. O Ranieri é um jogador que faz múltiplas funções, mas o mais importante é um jogador de uma entrega muito grande e provou isso hoje, jogando fora da sua posição. Fez uma grande partida na minha concepção, como todos os jogadores, lutaram muito, se entregaram, honraram a camisa do Botafogo. Eu acho que isso, o torcedor deve estar bastante, eu diria até assim, honrado, né? De ter um grupo que ao final se emocionou, de ter um grupo que pegou um time super qualificado, que vem de uma vitória de 4x1 e que veio aqui buscar o resultado positivo com pretensões de G4. Só que a nossa necessidade, eu frisei muito para eles, era muito maior. Então, nós tínhamos que nos entregar mais. E eu acredito que essa entrega aí, ela foi importante para que a gente conseguisse esses três pontos. Agora a pergunta é do Bruno Belloni, do GE. Moacir, você falava constantemente sobre essa primeira vitória, que daria motivação, que poderia engrenar, etc. Os próximos cinco jogos do Botafogo são todos, Náutico, Brasil de Pelotas, CRB, Oeste, Paraná, confrontos diretos. É hora da arrancada. Você tem algum planejamento de pontuação mínima para essas partidas? Bom, Bruno, não tenho, não tenho. Eu estou trabalhando jogo a jogo. Se você for observar hoje, a gente pode ter tido aí baixas nesse jogo, pela entrega que os jogadores tiveram, né? Mas também a gente pode recuperar alguns atletas que estão no DM, pode contar com aqueles que entraram no jogo. Todos hoje foram, como eu falei, né? Eu falei que todos os elos da corrente são muito importantes, tanto os maiores quanto os menores, né? Porque se um deles romperem, a gente corta aí essa energia de trabalho. Eu acredito que a gente vai seguir fazendo jogo a jogo. vai seguir estudando bem o próximo adversário, tentando superar, como hoje superamos um grande adversário. Então, eu espero que a gente consiga, né, na sequência, outros resultados positivos que nos possam fazer ainda sonhar e aspirar, né, com um objetivo tão difícil, que está tão longe, né? Então, não dá para você fazer uma previsão, porque a pontuação ainda é muito aquém daquilo que se necessita. Agora, a pergunta última é do Nando Medeiros, da Imprensa Livre.op. Moacir, parabéns pela vitória. Fazia tempo que a esperança estava perdida. Hoje, vocês a resgataram. A vitória da esperança precisa ser sucedida pela vitória da motivação e, depois, pela vitória da ressurreição no campeonato. Como pretende conquistar essas outras duas vitórias para consolidar a reação? Bom, Nando, eu pretendo seguir o meu trabalho sem tempo para treinar. É uma pena, né, a gente não tem realmente tempo para treinar. A gente precisa de recuperar os jogadores, a gente precisa de estudar os adversários e precisa motivá-los bastante. Eu acho que hoje foi uma amostra bem grande de tudo que está sendo realizado, né? E, como você falou, na verdade é uma missão muito complicada e muito difícil. Mas cabe a mim e cabe a todos que aqui estão, enquanto houver a chance matemática, né, você tem que lutar. E falo para eles que a obrigação é se entregar nos jogos. Agora, lógico que você vencendo traz junto, né, alguns quesitos e algumas coisas que vai te... A gente está correndo na subida, vamos falar assim, né? A gente está correndo uma subida íngreme. Então, isso é uma coisa que realmente não é fácil e tem que ser guerreiro. E hoje eles foram guerreiros, né? Gol do Romão de direita, gol numa jogada que a gente estava treinando bastante tempo. Então, foi a vitória do merecimento, tá? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para desejar melhoras ao Marcelo Veiga, que a gente sabe do tamanho da importância dele nesse clube, né? Pelo que ele representa, pelo título brasileiro e pelo cara também motivado, animado que ele é. Então, aproveito a oportunidade aqui para mandar um grande abraço e pedir a Deus que ele se reestabeleça o mais breve possível. E um grande abraço, lógico, né, a toda a nação botafoguense, a toda a comunidade aí, que saiba que a gente vai e não vamos jogar toalha. Enquanto eu aqui estiver, a toalha não vai ser jogada nunca. E eu espero que a gente consiga, com a ajuda de vocês, com o apoio, ainda sonhar, né? Com isso que o Botafogo ficou 20 anos aí numa fila aí, esperando a Série B. E a gente vai lutar muito para tentar manter nessa divisão. E a gente vai lutar muito bem.